Meia noite o pensamento traz você Impossível não sentir que estou sofrendo Tá doendo O meu coração por se torcer Já são quase duas horas da manhã Eu nem sei o que é dormir, cadê o sono? Tanto abandono Solidão me trouxe em avisar E tomou seu lugar Há tantas horas da madrugada Não percebo o telefone já está em minhas mãos Só escuta, não fala nada Me desculpa, te acordei, não tive outra opção Não desliga Só te liguei Pra te dizer Cada dia que se passa é mais difícil a vida sem você Não suportei Tanta saudade Volta logo, tô morrendo de vontade de ficar contigo Vai, vai! Essa é pra dançar na coxinha Pra recordar Alta as horas da madrugada Não percebo o telefone já está em minhas mãos Só escuta, não fala nada Me desculpa, te acordei, não tive outra opção Não desliga Não desliga Não desliga Não desliga Só te liguei Só te liguei Pra te dizer Pra te dizer Cada dia que se passa é mais difícil a vida sem você Não suportei Não suportei Tanta saudade Volta logo, tô morrendo de vontade de ficar contigo Volta logo, tô morrendo de vontade de ficar contigo Só te liguei Só te liguei Pra te dizer Pra te dizer Pra te dizer Cada dia que se passa é mais difícil a vida sem você Não suportei Não suportei Não suportei Tanta saudade Volta logo, tô morrendo de vontade de ficar contigo Volta logo, tô morrendo de vontade de ficar contigo Volta logo, tô morrendo de vontade de ficar Meia noite o pensamento traz você Impossível não sentir que estou sofrendo Tá doendo O meu coração por te perder Já sou quase duas horas da manhã